Aqui no Fora da Pauta a gente vai entender um pouquinho mais sobre cangaço e literatura com o Robério Santos, ele vai nos ajudar aqui. Bem-vindo, Robério, bem-vindo ao Fora da Pauta. Eita, bem-vindo, digo eu, aqui vocês, né? Com essa coisa online agora, é um bate-papo, vocês vêm e nós vamos, né? Ô Robério, me conta um pouco da sua história, porque eu sei que você, além de ser de pano, ser boleiro de Itabaiana, né? Me conte aí essa história. Então, sou nascido aqui na cidade linda e maravilhosa, Itabaiana Sergipe, e sou apaixonado. Não vivi minha vida inteira aqui em Itabaiana, tenho que sair, tenho que ir para trabalhar. Minha família de Nossa Senhora Aparecida, eu morei em Aparecida, morei em Aracaju, morei em Ribeirópolis, e aí voltei em definitivo em 2000 para cá, para trabalhar como professor e fiquei. Já recebi muito convite para trabalhar fora daqui, mas não largo mesmo, de forma alguma. Como diz, né? Se beber água daqui, tchau. Não quer sair mais. Você é jornalista, você é escritor e historiador. É um conjunto de coisas que te ajudam muito, né? Muita gente acha que eu sou da área de história, que eu sou da área de letras e sou jornalista. Então, assim, meu lado historiador, de pesquisador, de campo, de escritório mesmo, de gabinete, como que lembra mais o historiador é mais pelo lado jornalista, de ir em busca da informação. No meu caso, a informação histórica. Porque, assim, a gente está falando que o meu caso é cangaço, mas não é só cangaço que eu trabalho. Eu trabalho no Nordeste, claro. O cangaço é a maior representação histórica que nós temos no Nordeste, em termos de literatura. Hoje, nós temos Lampião como o segundo personagem mais biografado da América Latina, só perdendo para o Che Guevara. Você tem uma ideia da magnitude, que é a questão da história do cangaço do nosso país. Eu acho que é o maior tema da nossa nação, em termos de produção, de cordel, de literatura. Então, meu trabalho é Nordeste, porque eu vou envolver também outros temas do Nordeste. As guerrilhas e guerras daqui do Nordeste, como, por exemplo, Guerra de Canudos. Nós já produzimos mais de dez programas sobre ele. Vou até fazer um comentário. Nós já estamos chegando aos 800 documentários no YouTube gratuitos. 150 mil quilômetros rodados nos últimos quatro anos. Quatro livros publicados. Depois desse trabalho, todos os anos, eu venho publicando o livro. E esse ano venho, vou publicar o quinto livro do canal esse ano. E o Nordeste é maravilhoso com relação a essa questão de pesquisa. Então, por isso que as pessoas acham que eu sou. Então, eu uso a minha área de letras para escrever e o jornalismo para obter as informações que me levem a escrever. Agora sim, a gente cresce, eu pelo menos pequenininha, eu ouvia muita história de Lampião, de Maria Bonita, do Cangaço. Então, a gente já cresce aqui no Nordeste ouvindo muito sobre isso. Mas você, quando foi que você começou a se interessar para aprofundar e pesquisar mesmo o que era verdade? Então, o início da minha paixão pelo Nordeste foi simplesmente a mesma paixão que todo mundo tem como nordestino. Você nasce, você se apaixona por nossa cultura, pela música, pela comida, pela dança, pelos nossos costumes. E isso é a nossa maior identidade, principalmente os nossos costumes. E eu sou de uma família que é basicamente vinda do interior, que gosta muito da roça, do interior. E eu fui criado nesse seio em Nossa Senhora Aparecida, indo para a roça, indo para leilões, para quem não sabe o que é um leilão. É onde uma pessoa, às vezes, está passando uma necessidade e vai de casa em casa pegar comidas, objetos, cerveja, carne, faz um leilão mesmo numa mesa com sanfoneiro. Eu cresci nesse meio e, junto a isso, nós temos o cangaço. Então, eu ouvia, como você também falou, sobre ouvir histórias de Lampião, aquela coisa. E isso me encantou muito. Uma curiosidade que eu sempre falo em entrevista é que eu nunca tive interesse no Velho Oeste dos Estados Unidos. Porque muita gente tem interesse no Velho Oeste e depois começa a entender que o Brasil tem uma espécie de Velho Oeste e o cangaço não é a mesma coisa do Velho Oeste. Eu me encantei pelo cangaço pelas histórias dos meus parentes, pelas histórias das pessoas ao meu redor. E isso, quando eu entrei na faculdade, comecei a fazer alguns trabalhos com relação a cangaço já, há mais ou menos uns 20 anos. Escrever artigos, pesquisar fotografias, que é o campo que eu mais adoro dentro da história do cangaço é a fotografia e, principalmente, essa área iconográfica é espetacular porque eu não vou ouvir falar mais. Eu vou ver aquilo ali e fazer uma análise do que eu estou vendo. E aí eu comecei a produzir revistas, jornais. Quando foi em 2010, eu digo que, peraí, eu dou muita força ao pessoal a escrever livros, eu vou escrever livro também. Então, em 2010, eu acabei lançando meu primeiro livro por essa paixão que eu tenho pela cultura nordestina. Mas ainda não foi o primeiro livro sobre cangaço em 2010. Foi sobre o Nordeste, mas não cangaço. O cangaço só vem a surgir na minha vida como escritor em 2013, ainda apenas três anos depois. Aí, de lá pra cá, todo ano. Todo ano, dois ou três livros. Já estou em 22. Nossa, muita coisa aí pro pessoal consumir, viu? Agora, me diga uma coisa. Como foi que surgiu esse canal no YouTube? Porque eu estou vendo a plaquinha ali. Essa plaquinha tem um significado importante, né? Quer dizer que muita gente está de olho no que você posta. Então, essa plaquinha aqui, ela representa muito pra mim, como pesquisador, porque eu trouxe ela ao mundo com muito esforço, com muito trabalho. Ela representa os primeiros 100 mil inscritos na plataforma YouTube. Chegar a uma marca dessa não é difícil. Mas chegar a uma marca dessa, falando em cultura, num país que a gente vê cada vez mais, nossa cultura pro fundo do poço. As pessoas deixando mesmo de ler um bom livro. As pessoas... Nós estamos numa era TikTok de vídeos rápidos, de coisa muito flash mesmo. Assim, você pisca o olho e acabou. E aquilo ali já sacia a sede e fome das pessoas. Entrar numa rede, numa plataforma dessa e produzir, por exemplo, entrevistas de uma hora e meia, duas horas com personagens históricos. Ir a lugares históricos e passar uma hora ali falando, conversando com as pessoas. E você vê um vídeo ter 500 mil visualizações, ter um milhão de visualizações, ter quase dois milhões de visualizações. Você respira fundo e diz assim, eu acho que tem ainda alguma salvação pra isso tudo. Então, o canal no YouTube, ele surge em 2014 com uma ideia, onde eu produzi o piloto. E eu já passei também pela TV, já fiz participação junto com a pessoa da TV Atalaia. E eu tenho um fascínio muito grande pela televisão, muito grande pela televisão. E eu disse, não, eu vou produzir um piloto, quem sabe eu consiga vender pra alguma TV aí e tal. Como eu sou muito enturmado, eu já dei entrevista pra TV Sergipe, todas as TVs daqui de Sergipe, eu já dei, tenho pelo menos alguém dentro, pelo menos pra eu mandar e mostrar. E eu fiz o piloto em 2014, eu fui à cidade de Piranhas, onde as cabeças do bando de Lampião ficaram expostas numa escadaria, numa foto clássica, que toda criança se traumatiza no livro de história. Então, eu produzi esse piloto, contando essa história, e ninguém teve interesse. Você acha que a cultura nordestina, ela ainda é muito encarada sob muitos estereótipos? Inclusive, eu sofro bastante com isso. O meu tema não é fácil. Debater literatura e cangaço são dois temas, assim, muito complexos no quesito de fazer com que as pessoas entendam o que isso representa. Por quê? Cangaço, as pessoas ficam naquele debate. Ah, herói, o mocinho. Ah, nordestino gosta de bandido. Nordestino isso, nordestino aquilo. É como se o fato do nordestino, ele, de certa forma, estudar, gostar, do personagem Lampião, não é venerar. É estudar. O fato de ele gostar do personagem Lampião o torna pior que qualquer outra pessoa. Então, a xenofobia é extrema. Já passei por situações, porque nosso canal já foi até Curitiba, São Paulo, Rio. Nós passamos por 16 estados da nação. E nós já sofremos ataques xenofóbicos dentro do próprio nordeste. De nordestino atacando o nordestino de forma xenofóbica. E isso é uma coisa que as pessoas não conseguem entender. O fascínio nordestino. A forma como nós falamos, o nosso sotaque. Alguns jornalistas sergipanos, como a Renata Alves, vou mandar um abraço para a minha querida amiga de profissão. Ela simplesmente recebeu uma crítica severa pela forma, pelo sotaque dela. E, ué, como é que eu vou mudar meu sotaque? Eu também sou ator. Eu já trabalhei em filme. Inclusive, estou em filme. Eu estava, antes de começar essa entrevista, eu estava agora revisando uma cena minha no filme. O pessoal manda para a gente ver como ficou. Eu estava até revisando. E eu estava vendo, assim, a fala do pessoal. E aí, a primeira coisa que eu xinguei foi Gente, pelo amor de Deus, parem de querer imitar o pessoal do Sul. O filme é sobre o Nordeste. Para de querer. Só porque está na frente de uma câmera de cinema. Porque vai para uma Netflix. Porque vai para um sistema de streaming. Você quer imitar o Sul. Vamos ser nordestinos mesmo. Vamos ser nós. Fale do jeito que você acha que deve falar nas gravações. Porque aí o pessoal, às vezes, diz, né? Ah, mas eu tenho medo que me critiquem pela forma que eu falo. Eu digo, pois eu quero é que morra. Se chegar ao ponto de achar ruim. Eu tenho orgulho do meu idioma. É tanto que meu próximo livro, agora, que é o Cabeleira, vai ser lançado no final do ano, ele todo foi escrito com português do século XVIII. Entendeu? Imagina, eu pegar... É como uns filmes. Filme de Jesus falando inglês. Eu nunca entendi Jesus falando inglês. Jesus falava aramaico, hebraico. Agora, falando inglês, latim. Aí está lá o cara. Ai, Jesus. Aí eu digo, pô, Jesus falando inglês é novidade. Aí quer dizer, eu vou fazer um livro sobre o século XVIII. O primeiro cangaceiro. E aí o que foi que eu fiz? Eu fiz uma loucura. A menina que está revisando, ela está se vendo louca. Tipo, aquelas construções arcaicas do século XVIII. E ela, e como é que eu vou fazer isso? E aí eu passei os dicionários, estou vendo, conversando. Mas é a nossa cultura. Quem lê vai perceber, caramba, essa palavra, minha avó fala. Por exemplo, boca da noite. O pessoal anoitecer é um arcaísmo muito grande. Mas ainda é falado quando quer o anoitecer, chamando de boca da noite. Você conhecia esse termo? Eu não. Não é da minha. Olha aí. Mas eu garanto que sua avó ou sua mãe, se você perguntar o que significa boca da noite, sua avó vai dizer anoitecer, minha filha. Vou perguntar hoje lá em casa. Boca da noite. Então, assim, essas expressões, eu acho que é o que torna a nossa identidade fantástica. Ô, Roberto, obrigada demais pela sua participação. Eu queria ficar aqui um monte conversando com você. Mas só para a gente finalizar, que eu não vou perder a oportunidade de perguntar isso, né? Lampião. Herói ou bandido? Se você perguntar isso a uma pessoa que sofreu, você tem uma resposta. Se você perguntar a outra pessoa que era amigo de Lampião, você vai obter outra resposta. Alguém recebeu algum benefício. Então, perguntas que você consegue resposta por todos os ângulos, ela acaba sendo anuada e desnecessária. No sentido de, já que você não tem uma resposta. Você não pode dizer que ele é herói ou bandido. Então, ele não foi nem uma coisa, nem outra. E as duas ao mesmo tempo. Ah, arrasou. Ô, Roberto, obrigada. Parabéns pelo seu trabalho. Continue, por favor. Isso é resistência e representa muito a gente. E se inscreva no canal, viu? Pode deixar. Já estou te seguindo no Instagram. Obrigado. Obrigado e bem-vindo sempre ao Fora da Pauta. Beijão. 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 Beijão.